Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com o queridinho fashion do Brasil O especialista em tendências, Rick de Boiol Senhoras e senhores, uma salva de palmas Boa noite, gol, boa noite, Brasil Ô Rick, o que que tá na moda no momento? Moda, hoje, mutação, always changing, haunting, whatever Hoje, Rick, amanhã, tomorrow Bom, ô Rick, mas fora você, o que mais tá na moda hoje? Cantor chato Cantor chato? Yes, absolutely, cantor chato é o novo must Depois da propaganda do Biafra cantando Sonho de Ícaro no banco de trás de um carro Revival de cantor chato é o novo grito da moda Nossa, como é que o Biafra aceitou fazer aquela propaganda, né? Money, baby Cash, same Voltar pra mídia e ainda ganhar dinheiro? Oh, até eu Mas ô Rick, fora o Biafra, quem mais tá na moda? You want names? You want names? I'll give you names Oswaldo Montenegro? Yes Tetei Spindola? Yes Ovelha? Yes Nain, Giliard e Restart Restart? Hello Tem que dar espaço pra nova geração Cantores chatos é o novo must Tá dada a dica? Beijo, beijo, beijo Fui Senhoras e senhores, Rick de Boiol A gente volta daqui a pouco Não sai daí!